Você percebeu a pista pro reencontro de Rick e Morgan que já deram no primeiro episódio dessa série de Rick e Michonne? Uma referência grande ali e a referência a outro personagem de The Walking Dead, referência ao irmão do Daryl. Pois é, um acontecimento que se liga demais e é irônico. E um certo personagem aí que morreu no episódio e a gente pode acabar vendo ele novamente. Pois é, nesse vídeo vamos trazer mais detalhes que você pode ter perdido no primeiro episódio dessa série. Se você quer saber, cola aqui. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais. Eu sou o João Victor e pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live. Mais um vídeo de detalhes, segredos, referências desse primeiro episódio, pois é, de novo. Como no outro vídeo que eu já fiz, de sete detalhes, eu disse que era possível a gente fazer outro porque tinha muito mais que eu não tinha falado ali ainda. E tamo aqui, pois é. Só que antes de começar, não posso esquecer de te falar sobre o nosso drop do revólver de Rick Grimes. Em parceria com o pessoal da Paradigma 3D, pois é. No momento que esse vídeo tá saindo, ainda estão disponíveis algumas pouquíssimas unidades desse drop. Tá quase esgotando, pra você que não sabe, é uma réplica do revólver de Rick, decorativa, colecionável, feita ali por impressão 3D. Que você pode perfeitamente ter na sua casa, né? Se você tem interesse em adquirir e encomendar a sua, cola no link que tá aí embaixo na descrição. E seguinte, né? Já estamos aqui na loucura esperando pra falar do episódio 2. Em breve vai sair oficialmente, a gente vai poder falar, tem muito detalhe nele, tem muita coisa. Mas ainda a gente tem que falar do episódio 1, pois é. A gente já até analisou o trailer do episódio 2 aí, só que tem outras coisas aqui que vão indicando referências, vão indicando acontecimentos sinistros nessa série. E por isso eu já decidi fazer esse outro vídeo de detalhes. E eu já quero começar falando sobre o único trabalhador algemado. É, você percebeu isso? Teve muita gente que passou lotado por essa informação aqui no início do episódio. É, pouco antes, né? No momento ali que o Rick vai perder a mão, no momento da fuga dele. Pois é, quando os consignatários estão ali na floresta, os trabalhadores participando desse projeto de limpar zumbis ali, que estão pegando fogo, limpar a mata, proteger as plantações. Ali a gente vê todo mundo alinhado, e sim, caso você não tenha notado, o Rick é o único algemado ali. Você percebeu isso? Principalmente nas cenas iniciais, quando eles estão chegando, dá pra ver os helicópteros de fundo, dá pra ver que só tem um desses caras, uma dessas pessoas, né, que é o Rick, que tá sendo acompanhado por uma babá, que é um soldado junto com ele, com uma cordinha e ali a sua algema. Os outros, tipo a Thorn aqui, estavam com uma luvinha, tem nenhum soldado, os outros aqui tem seus machados, suas armas, nenhum dos outros consignatários tá algemado. Inclusive nesse momento, né, quando o Rick sai e os outros, você vê que só fica um soldado parado aqui com a cordinha, porque os outros não precisam de cordinha. E por que disso? Justamente já era o início do episódio, trazendo pra gente a informação de que o Rick desses trabalhadores era o menos confiável pro CRM, porque nesse momento ali, a gente descobre, né, ali pelo episódio, que nesse momento aqui, o Rick aparentemente já tinha tentado fugir outras três vezes. Essa aqui seria a quarta tentativa. É, mas aparentemente o Major General Bill, ou alguém, colocou a condição. A gente não mata, mas toma cuidado com esse cara, porque ele não é confiável. Então em toda e qualquer missão lá fora, pra não fugir, vai ter que colocar, né, a coleirinha de braço, a algema, com o seu devido cabo de aço reforçado e ficar ali, né, um soldado vigiando de babá. E tipo, isso aqui ressalta o que que o Rick tava passando. Como que o Rick já tava insano, ele já não tava aguentando mais, ele já tava sendo pressionado e vigiado mais ainda. Tem uma galera que fala que foi por burrice, que o Rick original não pensaria assim. Tem que lembrar que não é mais o Rick original aqui, é um Rick que passou cinco anos preso no lugar, já tentou várias tentativas de fuga, não conseguiu. E também que pros que pensam, ah, ele podia esperar outra oportunidade sem cortar a mão, o cara não tava aguentando mais, meu querido. Ele tenta se colocar no lugar dele. Cinco anos ali, mais tempo do que ele passou com a família de The Walking Dead, tentando fugir, tipo, insano, já tava depressivo. E ainda assim, ele tendo menos confiança do que os outros trabalhadores. Então, tipo, não tinha outra forma dele tentar fugir, essa era a única. Ali ele meio que foi por tudo ou nada, né. Mas aí vamos seguir pro próximo detalhe, porque tem mais pra gente poder falar dessa história. Olha, porque seguindo esse ponto, a gente tem que falar de uma referência a um personagem de The Walking Dead, uma referência marcante que tá presente ali e até uma ironia do destino. A referência ao Merle, é, né, alguns gostam de falar na versão em português, Merle ou Merle e tal, mas na versão original, vários personagens falam Merle. De qualquer forma, sim, esse primeiro episódio acaba dando uma referência irônica, né, uma ironia do destino em relação ao que o Rick causou indiretamente com esse cara, né, tipo, lá no telhado, primeira temporada, quando o Rick conheceu o irmão do Daryl, ele que algemou o cara lá no telhado. E assim, não foi diretamente causado, mas indiretamente, foi culpa do Rick o Merle ter que cortar a sua própria mão pra poder tirar a algema. E olha só se agora, anos depois, podemos dizer na história aí uns nove anos depois, quem que teve que fazer isso também, né, pra tentar fugir de uma algema? Pois é, o próprio Rick, só que aqui o Rick tava bem mais insano, né, ele não tava na situação do Merle lá, que era só umas horinhas ali. O cara tava muito mais perturbado psicologicamente, é, mas sim, acaba sendo uma referência, acaba sendo uma referência também um pouco próxima do momento que o Negan quase fez o Rick cortar o braço do Carl, também é bem parecido, o momento que segura e o Rick quase corta o braço do Carl, então é uma loucura, são vários detalhes muito interessantes. Mas vamos seguir, porque tem mais coisa interessante pra gente poder falar dessa história. Olha, agora vamos falar de um personagem marcante desse primeiro episódio, eu quero falar sobre o Okafor. Okafor e a destruição dos Estados Unidos. Caso você não tenha notado, alguns notaram um pouco, mas caso você não tenha parado pra raciocinar, esse primeiro episódio prova pra gente que o Okafor é um dos responsáveis pela destruição da maior parte das capitais dos Estados Unidos no início do Apocalipse. Ele tava ali junto com a Guarda Nacional, é revelado ali, e ele foi um dos caras que causou isso aqui, que é uma imagem que a gente vê em Fear the Walking Dead, a destruição de Los Angeles, o bombardeamento de Napalm na cidade de Los Angeles. E o Okafor tava lá num dos helicópteros que causou isso, o bombardeamento de Atlanta. A gente vê vários personagens que tão saindo de Atlanta vendo esse bombardeamento. E assim, esse detalhe, ele se liga já com o próximo, que é também sobre o Okafor, uma coisa que você não percebeu a partir desse episódio. Muitos ficam tristes, né? Como eu também fiquei, mas acham que não tem possibilidade, né, de ver o Okafor de novo, porque ele morreu, é um bom personagem. Mas o seguinte, Okafor pode voltar. Sim, a gente pode ver o Okafor de novo, seja ainda nesta série ou seja em outra produção que eu vou explicar também. Mas, tipo, primeiro que o voltar não é que ele sobreviveu não, né? Ele morreu mesmo, o cara explodiu. Ele tocou na bomba, né? Atravessou e ele explodiu. Não é que ele vai voltar vivo não, mas a gente vê do passado dele. Sim, nessa mesma série, ainda na série de Rick Michonne, a gente vai ter mais flashbacks do passado, ainda vão ter cenas que a gente até sabe pelas gravações. Cena de volta aos anos ali, que o Rick ainda era trabalhador do CRM, que a Jades ainda não era militar, provavelmente alguns dos primeiros anos ali, na época que o Okafor ainda estava vivo. Então, sim, não acho que a gente vai ver muito, mas pode aparecer alguma outra cena, uma cena ou outra em algum outro episódio de coisa de flashback do Okafor dando mais algum conselho pro Rick, algum momento que ainda não foi mostrado, tem essa possibilidade. Só que a outra possibilidade, e essa aqui seria a mais legal de todas, e eu torço pra que isso aconteça, é de aproveitarem o Okafor pra fazer um episódio de Tales of the Walking Dead, que é a série que tem uma história sobre cada personagem, que vai ter a nova temporada, né? More Tales, e que já confirmaram que é de histórias de coisas e personagens que a gente já conhece. Então, essa seria a oportunidade perfeita pra mostrar, por exemplo, a Operação Cobalt no início do Apocalipse pela visão do Okafor, porque ele estava nos helicópteros, atirando na palma e nas cidades. Poderia ser um episódio sobre isso, mostrando a origem do CRM, porque quando chegou na Filadélfia, ele mesmo admite no episódio que ele não quis bombardear, ele fez foi matar o pessoal da Guarda Nacional pra poupar a cidade, e inclusive se juntou o Major General Bill ali, ajudou na fundação do CRM. Pode ser um episódio que mostra desde tudo isso até a fundação do CRM. Cabe num episódio fazer isso, né? Por esse primeiro da série do Rick, o tanto de coisa que contou ali, dá pra ver aqui. Um episódio também de 50 minutos em Tales daria pra contar tudo isso que eu falei. Então sim, tem brecha, o público gostou do personagem, o público gostou do ator, eles poderiam muito fazer, inclusive fica aberto isso, manda nas redes sociais da EMC, pra galera, sei lá, recomendando pra eles fazerem isso em Tales of the Walking Dead, é uma oportunidade muito grande o que eles têm nas mãos. Mas aí a gente segue, porque a gente tem que sair do Okafor um pouquinho pra poder voltar pra referência a um personagem aí. Uns querem, pela justiça do início da série e tal, a gente não sabe quando, mas temos uma referência, uma forte referência ao Morgan nesse primeiro episódio, e que eu achei que um monte de gente ia perceber de cara, e ninguém percebeu de cara, aí eu falei, ah, vou deixar pro outro vídeo de detalhes, vamos falar depois. Caso você não tenha notado, no momento que o Okafor reúne ali com a Thorne e o Rick, vai contar aquelas coisas do CRM e tal, ele entrega uns livrinhos pra eles, né? E dentro desses livrinhos, você já pode ver nessa cena aqui, inclusive, temos esse aqui, ó, que é um símbolo, um negócio preto em volta, né? E tá escrito A Arte da Paz, The Art of Peace. Até por essa outra imagem oficial também, dá pra você ver aqui o Rick recebendo, né? As cópias dele, o material apostila do Okafor, que você pode ver, tipo, ele recomendou esse livro pro Rick estudar, pra Thorne estudar essa arte aí, que inclusive é a mesma arte do Morgan, e sim, é o mesmo exato livro do Morgan. É o mesmo livro que o Morgan sai mostrando pras pessoas, e que inclusive aparece até em Fear the Walking Dead. Tá aqui, meu querido, a imagem da quarta temporada de Fear, quando o Morgan, inclusive, encontra o Nick lá. Ele mostra esse livrinho, no caso ele tem uma versão de bolso, né? Uma versão menorzinha desse livro, mas é o mesmo, A Arte da Paz, o mesmo logo na frente. E temos aqui a cena do Morgan lá em The Walking Dead mesmo, naquele episódio lá do quejeiro, que ajudou ele, que passou esse livrinho pra ele, ele lendo e aprendendo. É sim, meu querido. Queria falar nada não, mas do nada, em Fear the Walking Dead, o Morgan terminou sua participação na série, mandando uma mensagem pro Rick, falando que ia procurar o Rick em tudo quanto é lugar. E já no primeiro episódio da série do Rick, os caras já me lançam essa referência pesadíssima ao Morgan, sinistra, porque isso inclusive era uma das coisas que irritavam a galera sobre o Morgan, essa paz demais dele, de ficar poupando vidas, mas é uma referência sim, loucura demais. Mas a gente tem que seguir pra um outro detalhe, um outro ponto que a gente tem que falar também, lá do início, voltando lá no iniciozinho, que poucos comentaram sobre isso. Eu quero falar sobre a comunidade incendiada? É, até no título desse detalhe, eu vou pôr um ponto de interrogação aí, porque de fato não ficou claro, é, não ficou claro, não tá 100% explicado. Pelos trailers, a gente tinha visto essa cena do helicóptero se aproximando a um local pegando fogo, que na época teve teoria de que era Commonwealth, do final de The Walking Dead, que a gente sabe que agora aqui não é, né? Porque isso aqui é com os 9 anos de apocalipse, e Commonwealth teve aquela parte incendiada ali com os 11, teve teorias de que eram as cidades do início do apocalipse, quando eles estavam bombardeando e tal, no final das contas não era nada disso. Era um momento que o Rick e os trabalhadores ali foram limpar os zumbis de uma zona, mas, tipo, ninguém focou no que que é isso. Tem muitos falando que é só um pedaço da mata que começou a pegar fogo do nada, o que, assim, é estranho, né? É um pedaço muito grande, mas não sei. Mas ao mesmo tempo ainda parece uma comunidade, sabe? E pelo que a gente sabe, o que o CRM faz de estranho, de esquisito, e por eles não terem deixado os próprios consignatários chegarem no lugar, eles só podem trabalhar no perímetro em volta pra barrarem os zumbis de avançar, pode ser, sim, uma comunidade que o CRM tava incendiando nesse momento da história. Uma comunidade que eles destruíram, alguma coisa assim, e eles só não deixaram o pessoal chegar lá perto. Tipo, eles tão protegendo aqui a plantação do CRM, claramente, o Rick e os caras tão lá matando zumbis pra poder evitar que esses zumbis cheguem aqui. Então é numa zona em volta do CRM e fiquem abertos, se é uma comunidade ou se é só um trecho da mata ali que tá pegando fogo. Lembrando que tem várias coisas, várias comunidades que o CRM pode ter destruído na história ali desse apocalipse que a gente ainda não sabe e pode acabar descobrindo. Então é um ponto, coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Claro, você que ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, a cobertura dessa série vai continuar sinistra. Lives todas as segundas-feiras, inclusive vão ter lives com sorteios pra vocês, análises, muitas coisas. Deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!